E sempre buco nisso aqui, ó, pra olhar pra câmera. Bem-vindo ao canal Douglas ZPJ Informática e temos um box hoje do... Moto... Z-Play! Até que enfim, tô afogando. Tá cheio. Então, finalmente vamos ao unboxing do Moto Z Player. E aí, Júlia, pode cortar aqui no meio, assim, ó. Lá no cantinho. Vamos cortar, olha, olha. Tá virgenzinho, meu Deus do céu, que delícia. Ah, meu Deus do céu, dá até uma ereção. Tá com isso, vamos cortar aqui. Ó. Nossa, véi. Ah, meu Deus do céu, véi. Quer cortar um pedaço? Pode fazer, ó. Pode fazer? Com bastante carinho. Isso que é a primeira vez a gente nunca esquece, né? Olha aí que maravilha. Muito amor no plastiquinho. Vamos lá, então. Abriu. Opa. Rufus tambores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hein? Rapaz, não vai acabar a caixa mais não, ó. Abriu. Olha aí que maravilha. Logo de início a gente já viu o Moto Z Play. A gente vai deixar ele pro final, é claro, né? O melhor sempre final. Vamos deixar ele no cantinho aqui. Vamos ver os acessórios que veio. Papelzinho. Por dentro. Nada. Beleza, deixa aqui. Vamos ver o que que veio aqui. Vamos lá. Vamos abrir. Vamos abrir. Mais manuais. Mais manuais que o Júlia vai ler. Todos eles, um por um. Só que não. Mala. Veio aqui. Vamos lá. Olha só que bonito, velho. Textura é como se fosse tipo um tecido isso aqui, ó. Uma textura bem bacana mesmo. Não sei como funciona, hein? Já vai testar já. Deixei aqui por enquanto. Se tem um Auto Show, ele se encaixa por trás do celular. Interessante. Carregadorzinho. Vamos abrir aqui de um jeito que fique bom ainda. Olha o saquinho, olha o saquinho. Solta! Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem... Você vai no supermercado? É, tem criança. Você tem bala, aquela bruta. Nossa, sabe que maravilha? USB tipo C, né? O bom é que agora eu já consegui fazer do jeito certo. Como eu havia dito, né? Sem ser interrompido agora, né? Eu deixo a tela preta e branca. Falando do carregador tipo C, né? Eu vou fazer igual eu fiz no meu vídeo. Falar que era um carregador tipo AC. Não sei de onde que eu tirei aquilo, né? Mas beleza. Tipo C. Igual você vai lá e pluga. Tanto faz um lado ou de outro, ele vai encaixar. Beleza. Deixa aqui. Vou melhor pro final. Vem o carregador. Fono de ouvidos. Vamos ver como é que veio. Comprido, com os detalhes brancos. Esse encaixe aqui é bacana pra evitar de cair do ouvido. Vamos ver o que mais. O cabo é bem bacana, bem flexível. Tem um botão aqui que deve servir pra atender ou dar multi. Beleza. Fono de ouvido. Vamos lá. Olha aí. O seu vem um cabo extra. Maravilha. Vamos passar o chiletinho daqui. Vamos ver. Vamos ver. O cabo é igual o do meu aparelho mesmo lá que veio. Tipo C. E você aqui. Isso. E a outra ponta normal aqui. Muito boa essa casa da Motorola. Só que uma desvantagem que eu vi aqui. Tipo assim. É uma desvantagem e não é, né? Porque ele não solta aqui, ó. Ah, é verdade. É só um carregador mesmo. Você não tem a opção de tirar. Mas veio o cabo extra. Excelente. E... A observação sobre o carregador é o turbo. Isso. Isso que eu falo. Carregador turbo que tem enxaveamento aqui. Deixa eu ver se ele é igual o que eu tinha lá. Em 5 volts ele tem 3 amperes, 15 watts. Vamos ver se ele tem enxaveamento igual o meu. Cadê, cadê, cadê? Vamos ver na descrição ali. Não tô conseguindo ver igual tinha no meu. O meu tinha 5, 8... Não, 5, 9, 12. Esse aqui só tem 5. Só que ele é 3 amperes. E é turbo, né? Então... Esperem carregamento extremamente rápido aí. Show de bola. Vamos ver o que mais tem na caixinha. Vamos ver. Bateria extra. Olha aí que bonito. Esses mods dele é muito show, cara. Cara. Sim. Uma pegada. Eu prefiro mais essa pegada aqui. Do que essa pegada aqui, ó. Do material. Aqui é como se fosse um plástico antiaderente, ó. E aqui é tipo meio que um tecido. Eu curto mais nessa pegada aqui do que do outro jeito. Deixa eu ver se vem mais alguma coisa. Solta. É, eu acho que acabou. Então, finalmente, vamos para o principal. Para o aparelho. Cara. Aparelho muito bonito. Entrada tipo... C. Já ia falar C de novo. Tipo C. Entrada para fone de ouvido. Botão para ligar. Volumes. Entrada para colocar um chip. Ele é um chip ou dois chips? Esse aqui. Dual chip. Dual chip. Beleza. Tem info vermelho, né? Exato. Info vermelho. E eu acho que é só. E os mods. Ele tem tipo um imã. Você coloca e ele já encaixa. Então, a pegada é legal, ó. Não escorrega nem nada. Encaixa certinho. Pelo menos a minha mão é grande. Ela encaixa certinho. Vamos colocar o mod da bateria para ver se ele fica muito grosso. É. Eu senti uma questão de peso. Uma diferença de peso bem grande. Mas pegada é igual eu falei, né? Pelo menos é uma preferência minha. Ele... Você sente que ele está bem mais firme na mão desse jeito. Do que só ele sem o modo. E só muda a questão do peso. Pega aí para você ver a diferença de peso que dá. Ele com o modo e ele sem o modo. Pega aí para você ver. O modo. Dá uma diferença bem grande. Aí pega ele aqui sem o modo. Você vê a diferença. Ele dobra de peso. Eu tinha o meu. E com isso daí ele fica muito mais pesado. É bem bacana essas pegadas aqui, ó. Que eles fizeram. Que você pode colocar vários modos. Tem modos de data show. Caixa de som. O que mais você viu lá desses modos? Atrás da caixa dele ali mostra todos os modos dele. O meu é a versão Power Edition. Power. Que é a edição que vem com uma bateria extra. No caso, essa segunda aqui então. Exatamente. É um Power Pack. Eu acho que é o que é mais significante. No dia a dia. Não tem nada pior do que o celular te deixar na mão. No meio do nave. Sem bateria é complicado, né amigo? E essa bateria não é obrigado você ficar andando com ela. Na hora que o seu celular estiver arriando. Você vai lá e encaixa ela. E pronto. Você pode sair e continuar o seu dia. Boa noite, né? Também. Olha a configuração dele. 32 GB de memória de armazenamento. Exatamente. 3 GB de RAM. Câmera 16. Com foto automática. A laser. Bateria de longa duração. Mais essa outra bateria. E vamos ver quanto tempo vai aguentar. Depois você pode acompanhar no review. A gente vai fazer. Ver quanto tempo ele está aguentando. E vamos tirar o plástico. Esse eu vou deixar você tirar. Aí você chega perto da câmera. O que é mais fácil. Fazer as honras. Bom. Vamos fazer a honra. Nossa. Deus. Olha o cheiro. Cheiro de silício. Esse daqui tem o sensor biométrico. Onde você pode estar destravando o seu celular também. Pode estar digital. Isso aí é muito legal. Não tem nada pior do que você ficar riscando o celular atrás de desenho. Eu não volto mais nenhum. Toca. Já era. Está destravado. Muito bom. Liga ele para ver como é que está agora. Vamos ligar ele aqui. Nem falamos da câmera frontal, né? Tem uma câmera frontal aqui. Flash frontal. Exatamente. Poxa. 5 megapixels. Será que ele está descarregado? Vamos ligar ele aqui, né? Para carregar. Esses unbox que já testa. O cara deve ficar feliz demais ainda, hein? Que o medo da pessoa que tem de comprar, mano. O negócio não ficar legal. Com certeza. Vamos lá. Já deu um sinal de vida ali agora. Olha aí. Agora vamos ver se é o modo que está descarregado ou é o aparelho que está descarregado. Nossa. É. O Tubo Power tem bateria. Vamos ver se ele vai ligar agora. Deixa eu ver carregado até a tampa, velho. Ainda bem que tem a bateria para salvar, né? Já vai carregar aqui. Lindo, velho. Ele tem um flash duplo aqui, como você pode ver. Sensor aqui, né? Esse sensor é o sensor laser dele, bem provável. Flash na frente, que é bem interessante hoje em dia, mesmo. Terrível para tirar foto. Tem um microfone aqui embaixo e um sensor bem aqui, ó. Enquanto ele inicia, a gente já vai vendo aqui. Os volumes já foi dito. Eu acho que é só, né? Vamos ver se é o sistema. Ah, tá. Vamos abrir para ver como é que é aqui a tampinha aqui. Cadê aquele clipezinho dele? Aqui. Você está com o seu chip aí? Olha o clipezinho dele, como é que é. Vamos lá. Ah, que bacana. E vem com um negócio diferente do meu aparelho aqui. Eu não entendi por que isso aqui, essa alavanca. Você já tinha visto essa alavanca aqui? É para poder estar encaixando. Desencaixando? Exatamente. Para você estar encaixando também. Você encaixa, além do alcim, você encaixa o cartão de memória aí também. Olha que bacana. Deixa eu ver se consigo focar aqui para vocês verem. Aqui, ele tem um espaço para dois chips. Está vendo? Sim 1 e sim 2. E do outro lado, você pode colocar o cartão de memória. Está vendo? SD. Uma curiosidade é que, igual a concorrente o Galaxy S6, você pode... Você vai colocar os dois chips já ou não? Você pode estar escolhendo dois chips ou um cartão de memória. Um cartão de memória e um chip. Existe um módulo de como... Igual o meu, o meu, por exemplo, ele ou é um chip de operadora e um cartão de memória ou dois cartões de memória. Exatamente. Nós já vimos vários tutoriais na internet. Tem como você retirar o chip do cartão. Você tira aquela parte metálica. E põe por cima. E cola. Nossa, que gambiague, né? Me vira, hein? E funciona. Os dois chips e o cartão de memória extra. Esse aqui, meu amigo, você vai ter que dar um jeito de gastar ele um pouco. Não está encaixando legal. Não está encaixando. Está vendo? Não está encaixando. 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 Vamos dar uma raspada nele depois. Vamos colocar o chip de santo. Vamos dar um jeitinho. Vamos ver o lado. Eu acho que é aqui. Uma coisa que dá para você observar também é que o chip, esse aqui é um pouquinho mais antigo, ele é diferente do outro. Vamos ver. Tu abre espanhol, tu usa espinglingue. Só português. Tu fala português. Brasil. Cadê Brasil? Brasil, 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 Brasil. Português, Brasil. O português de Portugal. Meta de tecnologia. Tu mete a sua senha aí agora. Muito bem. Você viu e acompanhou. Você viu e acompanhou. Legal. Muito bem. Você viu o unboxing hoje do Moto Z Play. A gente se vê no próximo vídeo. Vai ficar mais dois vídeos aí na descrição. Depois eu quero fazer um review de como que eu estou agindo com esse celular. Se ele está atingindo a expectativa, se está legal mesmo. Quero saber se tudo vai me atender conforme era a propaganda. Propaganda é uma coisa e a realidade é outra. Bateria extra. Vamos ver se realmente dá uma emergência extra. Até mais, gente. Você acompanha no review aí. Valeu. Um abraço. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.